Bom, eu estou muito feliz e muito honrado hoje. Hoje é um dia, eu confesso, que é um dia muito especial, não só para mim, como para a minha família, né? Porque a gente acompanhava esse cara que está aqui na minha frente agora, muitos anos, a gente pequeno, eu com 9, 10 anos assistindo lá as corridas dele, um dos grandes, dos maiores pilotos de automobilismo da história, não só do Brasil, do mundo, Nelson Piquet. Eu sei que é difícil você fazer isso que você está fazendo aqui, mas eu te agradeço de coração mesmo, cara. É um presente isso para a gente. Obrigado por você estar aqui comigo. Ô, Júnior, é um prazer. É todo meu, cara. Você sabe que eu conheço você muito pouco, mas eu tenho um carinho enorme pelo seu pai e toda vez que eu tive contato com ele foi, assim, para mim foi uma emoção muito grande. Apesar que eu não sou um fã de futebol, né? Mas, logicamente, cara, Zico, Pelé, esse foi na minha época, né? O Zico mais ainda, então, é muito gratificante estar aqui conversando com você. Pô, que legal. Eu te mandei aí uma foto, era você, ele e o Pelé ali, você está falando disso, eu te mandei ali essa foto bacana. Eu não me lembro que ano foi isso, mas você sabe, você lembra quando foi isso? Não, né? Lembro, não. Minha memória ainda é muito ruim, viu, cara? Não, mas depois, na segunda parte aqui do programa, nós vamos lembrar disso, que tem outra pessoa que lembra bem. A cabeça dele, para isso, ele é um crânio. A minha já está falhando, cara. Como é que está sendo? Nós já estamos agora em novembro, né? Parece que foi ontem que começou esse negócio dessa pandemia, em março, foi no meio de março. Como é que foi para você? A gente está em fases diferentes da vida, né? Eu estou com 43 agora, mas assim, como é que foi para você quando aconteceu tudo? Como é que foi o choque, assim, na hora de ter que ficar em casa, de você não poder sair na rua? Como é que foi isso? O maior problema não é nem esse. O problema é que você, eu tenho uma empresa há 28 anos, e você não sabe o que vai acontecer. Então, no meio de março, se falava nisso, você via lá o lockdown na Europa, isso ia vir para o Brasil, e o que ia acontecer, qual ia ser o desdobramento disso tudo, o impacto econômico. Isso aí preocupa muito, apesar de nós termos uma empresa com mais de 300 funcionários e tudo, um salário alto para a empresa de tecnologia e tudo. Então, a preocupação foi muito grande, muito grande. e você viu que quantas empresas pararam, faliram, deixaram de trabalhar, restaurante, academia, tudo isso aí, muitas outras empresas. Então, esse primeiro impacto é que foi um choque muito grande. Começou, e você vê, apesar que aqui em Brasília, foi aqui em Brasília desde 1960, e pessoas que eu conheço mesmo, que faleceram, foram muito poucas. Muita gente ficou doente, ninguém sabia como tratar isso. Hoje, a gente diz que está voltando, vai ter isso e aquilo, mas todo mundo já sabe tratar isso. Pelo que vimos, só pessoa muito velha e meio doente que chega ao óbito. Então, a gente fica mais tranquilo com isso aí. Mas, nos negócios, agora nós estamos trabalhando até no fundo para recuperar. E aí, os cinco, quatro, cinco meses perdidos. É, porque você, eu não sei se aconteceu contigo, de ter que demitir funcionário por causa disso de tanto tempo parado. Você chegou a esse ponto? Não, cara, nós usamos todas as prorrogativas do governo, diminuímos 25% do salário, tudo para não ter que mandar ninguém embora. Entendi, porque, sabe, a gente não sabia quanto tempo ia demorar e poderia se estender, mas a gente não queria realmente mandar ninguém embora. Então, reduzimos a hora de trabalho, botamos o pessoal em casa, fizemos um pouco de online, coisa que não funciona, né? Você não viu isso? Era a maneira de fazer, depois, logo, logo, tentamos botar todo mundo para dentro de casa para trabalhar, porque, sabe, é diferente. O brasileiro não tem essa mentalidade e isso não funciona. É, depois eu quero falar um pouquinho da tua empresa, da Autotrack, mas, assim, é isso que você falou, é interessante, né? Porque o brasileiro, ele gosta do carinho, do abraço, de estar junto, de estar com os amigos e tal. E é o que você falou, vacina eu acho muito difícil, mas, pelo menos, um tratamento eficaz, né, cara? Alguma coisa que você saiba que você não vai ter o número de mortes que a gente teve e tudo isso. Saber tratar, pelo menos, como qualquer outra doença que se trate, né? Facilita muito, né? Eu tenho vários kits básicos aqui e todo tipo de medicamento. Se, por acaso, tiver febre, dor de garganta, perder o paladar e tudo, nem para o hospital eu vou. Pô, eu já começo a tratar dentro de casa e tudo, e, logicamente, depois você vai no hospital. Mas já começo a tratar com os remédios certos, hoje já se sabe isso. E a maioria dos casos que já aconteceu, eu começo a tratar, depois de cinco, seis dias, já acaba o problema e você está bom. Só se você tiver algum problema mais sério e tudo, aí complica. Agora, o lado bom, quer dizer, se é que a gente pode chamar de lado bom, foi o negócio da gente ficar em casa mais tempo com a família, né? Porque você ficou aí, eu soube que seus filhos, alguns netos também tiveram aí o tempo todo, praticamente o tempo todo. Como é que foi nesses meses aí, principalmente nos primeiros, né? Três, quatro meses. Não, não há dúvida que você reúne mais o pessoal e está mais junto. Isso não há dúvida, isso aconteceu mesmo. E teve chance de ter um filho que morava na Europa, que estava aqui logo no início, então continuou aqui, sabe? Então, tudo isso foi muito, muito gratificante de estar todo mundo unido. Você está com quantos netos agora, Viguer? Eu tenho quatro meninas. Quatro meninas? Quatro meninas. Todas meninas? Só meninas. A mais velha tem 22, né? É, 22 anos. Pagou todos os pecados, cara? A mais novinha tem um ano e dois, três meses. Nossa, um ano e dois, três meses foi agora, então. Tem pouquíssimo tempo. Caramba, só menina. Você não tinha vontade de ter um neto, não? Você teve que pagar todos os pecados? Calma, cara. Tem tempo ainda. Eu tenho cinco homens. Já, já começa. Aqui tem uma fábrica, meu pai já está com oito. Eu tenho três, meu irmão tem três, eu tenho dois. Vem cá, cara. Eu vi uma entrevista antiga sua, que era numa garagem aí na tua casa, onde tinham vários carros e tudo isso. Então, todo mundo, sempre que fala de você, o pessoal me pergunta isso. Fala, pô, essa curiosidade. Quando eu sempre falei de você, a pessoa, pô, como é que aquilo ali é uma coleção? Ele tem coleção de carros? Você sempre foi conhecido em saber arrumar os carros, em saber cuidar dos carros. Como é que foi aquilo ali? Como é que você começou aquilo? Que coleção é essa tão secreta que o pessoal sempre pergunta? Eu sempre fui apaixonado pelos carros antigos, mas não muito antigos. Os carros depois da guerra, a gente fala pós-guerra. E eu sempre fui muito apaixonado pelos Cadillacs americanos. Comecei com os Cadillacs americanos. Eu tenho uns quatro Cadillacs dos anos 50. E aí aparece um, aparece outro carro. A gente vai devagarinho, comprando, vendendo, comprando. E aí, o bom dos meus carros... Como eu sou mecânico antigo, quer dizer, eu conheço muito na mecânica, todos os carros funcionam. E a hora que você dá na chave, você liga e funciona e pode passear. Então, é mais um hobby que eu tenho. Eu tenho uma oficina com dois mecânicos e tudo. E aí vai arrumando devagarinho. Às vezes eu compro o carro já em boas condições, às vezes eu compro o carro já... Porque eu tenho que fazer muita coisa e tudo. Mas vai. E aí eu participo também de algumas corridas de carro antigo, que tem em São Paulo, que chama o Pé na Tábua, lá com o pessoal. Então, os carros lá... Ah, esse, sim, tem que ser carro mais antigo que em 1936. Aí eu tenho um Lincoln de corrida, que correu no Rio de Janeiro, em 1933. E eu tenho um Ford 29, que aí vale tudo. Você pode fazer o que quiser no carro, o carro tem quase mil cavalos e tudo. E aí é só brincadeira. É só... É só... Vai até... Vai acontecer agora, final de novembro, agora, o famoso Pé na Tábua. Mas é pura brincadeira. Mas é só por que eu estou perguntando isso de curiosidade para você. Porque eu adoro... Eu sou fascinado com o negócio de carro antigo, principalmente Cadillac. Eu sou louco por Cadillac. Principalmente anos 60, os Cadillacs dos anos 60. Aqui no Rio, eu não sei se você já ouviu falar, tem uma aqui na Barra, inclusive. Tem uma exposição chamada Classic Cars aqui, que é aqui no Vila de Mó. E é carro, mas assim, é 1920, 30, 1910 até tem. Mas é muito carro, muito carro. O pessoal traz... Dizem que vem do Brasil inteiro essa exposição. Não sei se você já ouviu falar, mas é sempre outubro, novembro, o que acontece. Estava acontecendo agora, semana passada. E você pode falar mais ou menos quantos que tem aí? Só por curiosidade, você tem noção ou não? Aqui na garagem não cabem mais do que 40 carros. Então, quando eu compro um, eu vendo o outro. Mas os Cadillacs mesmo, eu só tenho quatro Cadillacs, tudo dos anos 50, são os mais bonitos. Tem o 59, que é o mais famoso do Elvis Presley, aquele rabo enorme. Mas tem também, nos anos 70, os carros mais bacanas daquela época eram o Jaguar. O motor dianteiro, mas entre eixos, os freios são em bordo no câmbio. Então, os Jaguars dos anos 70 eram os carros mais sofisticados da época. Então, eu tenho cinco Jaguars desses. Tenho um Jaguar também em 52, que é um da minha idade. Como eu tenho um Cadillac 52 também. E aí tem, tem uns carros ícones. Tem um Mustang que salvou a Ford. Nos anos 65, a Ford desenhou o Mustang. E foi o carro que vendeu, que nem água. E aí levantou a Ford. E aí tem, vamos dizer, tem uns carros ícones. Tem uma Ferrari que era do Magno, o Magno PI, que a gente já assistia. Nossa senhora! Então, eu tenho essa Ferrari. Aí tem uma Dino. Aí tem o Mustang do Steve McQueen, que fez aquele filme Bullet. Que isso! Aí a Ford fez o Mustang Bullet. Aí eu comprei. Tem uma caminhonete Chevrolet, que foi pescada de Indianapolis nos anos 2000. É, 20 anos atrás, nos anos 2000. Aí a caminhonete era muito linda. Eu comprei uma caminhonete. Então, são carros assim que eu bato o olho e falo, putz, esse carro tem que ter. Aí eu vou lá e procuro. Eu compro o melhor possível. Os minizinhos pequenos. Tem o mini todo preparado. Tem o mini todo original. Tem os mini antigos, né? Aqueles pequenininhos, né? E aí vai, né? Você lembra quando foi que você começou isso? Que você começou essa coleção? Putz, faz uns... Você corria ainda? Faz uns 20 anos. Faz uns 20 anos. Não, não. Já tinha parado. Vim morar aqui. Faz uns 20 anos. Eu já estou aqui em Brasília já... Quase 30 anos, né? Não, 29 anos. Então, foi nos primeiros... É, logo... Nos primeiros anos, quando eu montei o Totaque, eu vendi o almoço para comprar o jantar, né? Então, não tinha jeito. Aí as coisas foram melhorando, melhorando, melhorando. Aí, uns 7, 8 anos depois, aí eu comecei a comprar um carro, comprei outro, né? Aí tem o famoso carmanguinho. Eu tenho dois carmanguinhos maravilhosos. Um normal, um conversível, né? E aí tem uns carros novos também. Ah, eu tenho um carro que... Putz, foi dos Girling. Que isso? Que era... Fez o Copacabana Palace. Fez o Copacabana Palace. E era do Porto Santos. Eu tenho um carro que eles fizeram, que eles compraram em Routes. Eles compraram no... Inclusive, é o mais antigo deles. Eles compraram em 26, em 29, veio para o Brasil. Em 54, eles venderam para a família Copenhague, no São Paulo. E eu comprei no Neto, que herdou esse carro. Eu comprei o carro novo, zerado. Caramba! Esse é um dos carros mais bonitos que eu tenho, dos carros antigos. Mas eu nunca fui apaixonado por carros dessa idade. Só que esse aqui é um carro muito especial, porque o Rolls é um carro que se comprava o chassi e o motor e levava para o encarroçador. Então, o cara desenhava o carro para você. Esse carro foi desenhado na Alemanha, foi construtor de alumínio. Então, tem um lado muito especial. Mas você falou de tantos aí que são especiais, mas tem um que é o xodó, esse daqui é o predileto dele, que o pessoal já sabe que esse daí não pode nem... Olha, o que eu gosto mais aqui é o Cadillac 59, que é o mais extravagante deles, dos rabos, rão, grande. É, aquele rabo grandão. O Delos Prelli. Esse eu até fiz uns pecados. Botei um ar-condicionado, porque eu ando muito nele, então botei um ar-condicionado para não passar calor. Mas é coisa que você pode tirar fora. Mas é maravilhoso. É tudo conversível. Pô, tu vê aqui, o pessoal vem aqui e vê o Toyota do meu pai, que é o Celica, de 81. O pessoal acha que é velho para que acesse... Ele pegou, ele... Ele tinha a janela, né? A janela era manual, né? Então, ele mudou para elétrica, né? Os botões da janela. E o pessoal já achou um absurdo. Pô, não tinha que mudar e tal, não sei o quê. Mas você botar ar-condicionado... Mas eu não importo muito o que o pessoal fala, né? Eu tenho as minhas... Vamos dizer, eu vi agora... Eu vi agora... Meu filho me mostrou agora uma companhia inglesa que pega os jaguars dos anos 60 e tira os para-choques. Fica o mais lindo do mundo. Eu já programei para esse ano agora de tirar os para-choques todos dos jaguars. É mesmo. Eu tenho aqui. Porque vai ficar com a mais linda do mundo. Aí, ah, perde o horário... Não fica mais original. Foda-se. Não quer nem saber. Sabe? É o meu gosto. É o que eu gosto de... O que eu gosto de usufruir. Você fica ligado em pessoas que são colecionadoras pelo mundo para poder saber... Ficar inteirado disso? De onde você pode pegar o carro? Não, cara. Nessa função, eu sou muito... Eu tenho meus gostos. Eu adquiro aquilo que eu tenho interesse e, sabe, não tenho nada. O cara, ah, mas esse carro original não é dessa coisa. Ah, eu não quero saber nada disso, não, cara. Eu quero... Vamos dizer, por exemplo, tem um Ford GT que eu comprei em 2005, que é o Ford GT que originalmente era da Ford, que correu o Le Mans e ganhou o Le Mans quatro anos consecutivos nos anos 60. Depois fizeram esse carro novo em 2005. Ah, esse carro eu endoidei. Enquanto eu não tinha um carro desse, eu tenho até hoje. É um carro que não é velho, não é novo, mas é um carro do desenho antigo. Eu tinha um Porsche, é um carreira GT, um carro superespecial, tudo. No ano passado, eu vendi. Eu tive uma oferta muito grande, eu vendi. Na verdade, não sou apegado a nada material. Eu tenho, gosto, uso isso, aquilo. Isso já parece um bom negócio, eu vendo. Eu tenho uma Kombi maravilhosa que tem 400 cavalos, dá 200 por hora, isso, aquilo. E aí eu falo para o meu filho, na nossa adolescência, a coisa mais importante para a gente, quando eu era adolescente, era ter uma Kombi. Mas por quê? Porque o motel era muito caro, cara. É verdade. Então, é coisa assim. Aí faz da Kombi, com cortininha, com tudo isso, aquilo. Mas era o sonho da gente. Quando eu tinha 17, 18 anos, o primeiro carro que eu quero é ter é uma Kombi. Para poder usufruir bem do carro, né? É. Eu não vou falar de coisa material, tudo bem, mas assim, qual foi a maior loucura que você já fez por um carro? Não estou falando de, de repente, só mais caro, mas, de repente, foi o mais difícil de conseguir, sei lá. Mas caro também está valendo, porque, às vezes, você fala assim, pô, vou fazer essa loucura, mas dane-se, vou pegar porque esse carro é foda e tal. Não tem nada específico assim, não. Eu já... Uma coisa é certa, eu nunca perdi um testão em carro. Primeiro porque... Sabe fazer negócio. Eu sei tratar o carro, sei melhorar o carro, tudo. E tem vários segredos, né? Vamos dizer, por exemplo, uma besteira que eu vou botar. A nossa gasolina, ela tem 25% de álcool misturado, né? Então, se você pegar um tanque, encher um tanque desses carros que estão na garagem, e você botar essa gasolina comum, se você deixar um mês parado, quando você dá uma partida, a única coisa que ela chupa é o álcool, porque o álcool decanta da gasolina. Então, já estraga tudo, não funciona, carburador, top, isso aqui. Então, aqui você só pode usar gasolina e aviação, que aí você dará a partida o ano inteiro, funciona sem nenhum problema. Então, tem esses... Tem uns detalhezinhos e colecionador de carro, compra o carro, bota no cavalete e acabou. E não usa nunca mais. Meus carros aqui, todos eles, você dá na chave e vai passear. Qualquer um. Qualquer um. Do 1926 até a Kombi Nova, quer dizer, todos os carros dão na chave. vai tudo dentro da aviação, tudo, sabe? Porque tem alguns macetes nisso que você tem que saber que senão você vai ter o carro e nunca vai te dar um prazer de você andar nele. Você chega a andar mesmo em Brasília com esses carros assim, tranquilamente? Lógico. Toda semana eu elejo um carro pra andar, passear, isso, aquilo, sabe? Os carros são todos... Todos... Deu na chave, pega. É. Você tem que ensinar mesmo o pessoal aqui, porque esse Toyota do meu pai não se ligar aqui acho que explode. Esse negócio já pifou 500 vezes, cara, eu não sei o que eles fizeram nesse carro aqui, mas esse carro não funciona. Olha que é 81, hein? O grande problema é a gasolina, todo problema é a gasolina. Se você encher o tanque, deixar parado o mês, ele não funciona mais. Mas o teu mais velho, qual é? Eu tenho o carro de 1926, que era dos Gillen, era dos cariocas que fez o Copacabana Palace. Vem cá, você não vem muito no Rio, né, cara? Você não é muito fã aqui da minha cidade, pô? O que que é? Pô, eu não vou nem falar, cara, eu sou carioca, mas se eu não falar que você vai ficar com raiva de mim. Não, eu não fico não, não fico não. O Rio deixou de ser aquela maravilha há muito tempo, mas infelizmente. Cara, a última vez que eu estive no Rio, eu estava com a minha filha, eu estava até ali num hotel bacana, ali na Ipanema e tudo, aí eu falei, cara, pô, vamos ali tomar água de coco ali na praia, ali, aí só um caminhão tomar água de coco. O lugarzinho onde tinha o negócio tanta xixi, mas tanta xixi, que eu falei, pô, vamos sair daqui, não dá, cara. Os caras mijam na rua aqui, cara, puta que pariu, cara, sabe? Sabe, eu, pô, aí você começa, pô, eu sou carioca, eu gosto do Rio, o Rio é maravilhoso, tudo, sabe? A minha neta, a minha neta foi, foi num médico, aí em Ipanema, isso, aquilo, eu falei pra ela, olha, quando você sair daí, você vai, pega o Uber, vai direto para o Santos Dumont, né? Agora não tem problema. Ela saiu, olhou a praia, andou duas quadras, chegou lá, foi tirar a primeira fotografia, tirou a fotografia, na segunda, um cara passou de bicicleta, levou o telefone dela, eu falei, cara, eu falei pra você, eu não podia imaginar que isso podia acontecer. Esse é o Rio de Janeiro, cara. É, antigamente ainda tinha lugares, por exemplo, aqui, a gente mora na Barra da Tijuca, a Barra da Tijuca é um lugar mais seguro, em teoria e tal, mas assim, é só teoria, porque o Rio realmente é meio complicado, cara. Fora a parte política, né? Porque, pô, não tem um governador que não é preso aqui, prefere, é complicado, cara. Isso aí é um... Agora, deixa eu te contar, eu morei no Rio, não nasci aí, morei no Rio até os anos 60, e a coisa mais bacana que tinha é que eu morava na Tijuca, ali perto da Praça da Espenha, e a gente subia o Alto da Boa Vista, descia o Alto da Boa Vista, e ia para a Barra da Tijuca, onde não tinha... Nada. Um prédio. Nada. Não tinha nada. E aí, minha mãe tinha um doge, caminhonete, uma doge, caminhonete doge, e eu me lembro, minha mãe era muito esperta, e quando a gente subia o Alto, para ir para a Barra, ela não servia. E aí, quando eu descia na praia, ela falava assim, você vai ver agora, vamos botar a água salgada no radiador, porque pegava a água salgada do mar, e na subida não vai ferver. E aí, hoje eu lembro das palavras dela. Aí ela chegava em casa, abria a torneirinha do radiador, quer dizer, hoje que eu sou mecânico, eu já entendo. E ela sabia isso, naquela época, que a água salgada, ela ferve muito mais alta, então ela não feria. Ela não ferve a 100 graus, ela ferve a 110 graus. Então, ela sabia disso, já naquela época. Caramba, cara. A Barra, a gente mudou para cá em 79. Em 79, eu tinha dois anos, praticamente, um ano e pouco, dois anos. não tinha absolutamente nada aqui. Os anos 80 aqui, mesmo nos anos 80, ainda era muito diferente, entendeu? Hoje, a Barra aqui virou, isso aqui virou Miami, coisa de louco isso aqui. É verdade. É verdade. É muito trânsito. Eu vendo tua história, lógico que a gente, como eu principalmente, como a gente pequeno, vendo as tuas corridas, eu não imaginava isso, mas eu lendo sobre você, eu vi que você foi muito, relativamente cedo, morar fora do Brasil, né? E você foi para os Estados Unidos primeiro ou foi para a Europa? Não, eu fiz o high school nos Estados Unidos, eu tinha 15 anos de idade, né? Foi uma sorte danada, porque aí eu aprendi a falar inglês, então, já facilitou a minha vida. Mas eu comecei a correr no Brasil já bem tarde, eu comecei a correr de kart aos 18 anos. Eu comprei meu kart, financiado pela CrefSul, em 36 meses. Eu não tinha família rica, não tinha nada. E aí, eu tive muita sorte que eu tinha um irmão que trabalhava na Caixa Econômica e tudo, que me ajudou muito, né? Então, eu fui correr de Super V, que era uma fórmula Volkswagen até hoje aqui, eu fui correr de Super V no Brasil, era uma categoria feita pela Volkswagen, e aí eu fui morar em São Paulo, praticamente morar, morar dando uma Kombi, e aí eu corri em 74, 75, 76. Em 76, eu ganhei o campeonato Super V, e aí eu conheci uma família em São Paulo que me ajudou muito. O pai desse meu amigo era advogado da Brastemp, da Área, eu tudo conseguia os patrocínios, e aí eu fui, em 77, eu fui para a Europa correr o campeonato, eu já tinha 25 anos. Foi o ano que eu nasci, em 77. Foi o campeonato europeu de Fórmula 3. E aí, no outro ano, eu ganhei tudo na Fórmula 3, na Inglaterra, e aí já fui direto para a Fórmula 1. A minha ascensão foi muito rápida, porque eu dominei a Fórmula 3 na Inglaterra, mas eu fui com 25 anos para lá. Hoje em dia, quer dizer, o menino vai para lá com 17 anos, com a Fórmula 3, 18 anos no máximo. Como qualquer esporte, futebol também, os garotos vão com 13 anos agora para a Europa, é uma coisa... Tudo que é esportista, as condições lá são muito melhores de se trabalhar, de se desenvolver. Mas mesmo começar a correr, meus filhos começaram a correr com oito anos de idade. Eu comecei com 18. Antes de 18 anos, eu não participei nenhuma corrida. Caramba! E lá na Inglaterra, você ganhou um monte de competição da Fórmula 3. Na Inglaterra, eu ganhei o ano inteiro. Eu ganhei 13 de 17 corridas que eu corri de Fórmula 3. Caramba! Mas quando que você... Porque eu sei que tem uma história com a Itália também. Alguma coisa que você, assim, tem um apego, né? Um carinho muito grande pelos italianos. Isso foi depois de você já estar correndo ou você, antes disso, já ia para a Itália e já ficava lá ou não? Foi só depois que você começou a correr? Em 77, quando eu fiz o Campeonato Europeu, eu fiz como base a Itália. E depois, quando eu estava na Fórmula 1, engraçado, eu conheci uma família italiana lá. Eu tenho três filhos de 14, 15, 16 anos que praticamente eu comecei... Eu era sozinho, né? Então, eu comecei... Quer dizer, eu já tinha helicóptero, já tinha barco, já tinha tudo, mas de família eu era sozinho. Então, eu comecei a ir muito para a Itália, a ficar com esse pessoal que hoje são meus amigos até hoje, né? O pai já morreu, a mãe ainda está viva, dos três irmãos, dois estão vivos ainda, então são muito meus amigos. Então, eu fiz uma amizade. Eu tive um jornalista italiano que me acompanhou muitos anos. Hoje, eu tenho 68, ele tem 80 anos, mas somos amigos até hoje. Fiz muita amizade, tanto na Itália como na Alemanha. Gosto muito dos alemães. Ganhei o campeonato 83 com o motor alemão. Então, nós somos uma amizade muito forte. Depois, quando eu voltei para o Brasil, fiz uma categoria com carro nacional, mas com os motores BMW. Parabéns, italiano, Laura. A galera fala que o bene italiano é que é inglês. Ah, sim? Davero? E eu habitava Friuli. Friuli, é Udine, região de Trieste. A gente ficava lá, a gente ia passar no final de semana em Veneza, né, cara? Porque era 50 minutos de Veneza, Udine. Então, era uma maravilha. A casa desses meus amigos era entre Milão e Bolonha. Castela Quarto. Era bem no meio de Milão e Bolonha, da autoestrada. Mas você, assim, durante a tua carreira, principalmente depois dos três títulos mundiais, depois que você ficou, assim, conhecido no mundo inteiro do esporte, a Itália talvez seja, depois do Brasil, o país que mais te reconhece ou mais, que você tem mais fama lá ou como é que você sabe, assim, dizer qual é o... O país que você é mais reconhecido. É engraçado que eu, por causa dessa raiz de automobilismo que tem na Itália, eu acho que eu sou mais conhecido na Itália que no Brasil. É mesmo, cara? E eu ganhei, eu ganhei quatro Grand Prix na Itália, quatro, entre Monza e Imola. Então, e era o tempo que eu ganhava em cima da Ferrari, eu não ganhava a Ferrari, então, eu tinha um prestígio enorme. Cara, na Itália, eu nunca entrei num restaurante que deixaram pagar a conta. Então, mas olha só, mas isso é uma coisa de ser conhecido, porque conhecido no Brasil você todo mundo conhece. Você está dizendo de conhecido ou de, de repente, de idolatria, de carinho, entendeu? Porque... Talvez de idolatria e carinho, porque o sangue do italiano com o Tobolino era muito forte. E eu como ganhei naquela época, seguidamente, durante quatro anos eu ganhei o Grand Prix da Itália, em Monza, em Imola, e tudo. E aí foi o meu auge lá. E era... Eu tinha namorado italiana, sabe, vivia na Itália, sabe, praticamente eu fiz um barco, eu fiz um barco na Turquia e depois trouxe ele para a Itália e terminei o barco na Itália. Então, eu passei muito tempo em viarejo. O pessoal da Fiat, que era dono da Ferrari, eles me namoravam muito para mim, para a Ferrari e tudo. Mas era mais forte você ganhar um Grand Prix num carro que não seria a Ferrari, porque aí ganhou o Piquet. Não ganhou a Ferrari com o Boreto. Ganhou o Piquet com a Brava. Era mais forte isso. E como eu tive a maior chance, porque eu ganhei três campeonatos do mundo com três motores diferentes. Eu ganhei com o motor Ford, depois ganhei com o motor BMW, depois ganhei com o motor Honda. Eu ganhei com o pneu Godia, ganhei com o pneu Michelin, ganhei muita cuida com o pneu Pirelli. Então, a diversificade do meu sucesso foi muito grande. Então, na Itália, era legal, muito bom. O tempo que eu passei na Itália, que eu praticamente morava lá. É porque o brasileiro, ele tem um complexo meio, não sei se é complexo de vira-lata, não sei o que é, mas eu sinto que alguns dos ídolos brasileiros, eu não falo, meu pai, tudo bem, eu não posso reclamar, mas eu sinto que, por exemplo, um cara como Anderson Silva, ou até mesmo como você, muitos assim, que às vezes parece que o estrangeiro às vezes dá mais valor a certos caras do que o próprio brasileiro. Eu não sei se é uma coisa de, ai, porque o cara é o jeito dele, ou não sei o quê, porque ele não ficava muito tempo no Brasil, mas assim, não é desculpa, né? Porque eu não vejo isso acontecer com o resto do mundo, eu acho que o Brasil tem essa característica, você não acha? Olha, mais do que isso, eu vou falar um pouco do que aconteceu, não é que eu tenho nenhuma mágoa disso, não. Mas eu saí daqui de Brasília e fui para correr em São Paulo. Então, eu já era um estrangeiro ganhando corrida em São Paulo. Então, eu já era maltratado. A imprensa também nunca falava da gente, isso, aquilo. Estrangeiro, você quer dizer, tipo, fora do Rio e São Paulo, né? Fora do eixo Rio-São Paulo, já é... É, você é estrangeiro, né? Sai de Brasília. Apesar de ser carioca, eu saía daqui e ia ganhar a corrida em São Paulo, você imagina, sabe? Os paulistas, que merda que é. E aí, depois eu fui para a Europa, né? Eu fui para a Europa e... Tudo bem. Eu ganhei o campeonato de Fórmula 3 na Europa, mas eu ganhei, eu arrasei, eu ganhei tudo lá. E quem corria comigo lá era o Chico Serra. O Chico Serra tinha toda a parte de... de imprensa, de tudo, os paulistas e tudo. Então, eu cansava de ver. Chico Serra chega em segundo lugar. Aí, desse tamaninho, tinha lá. Quem ganhou? Nelson Piquet, Chico Serra, tudo. Sabe? Isso... É difícil de arrumar patrocínio por causa dessas coisas e tudo. Mas aí, eu entrei logo na Fórmula 1. Eu entrei na Fórmula 1 e... Dois anos depois, eu perdi o campeonato da última corrida e, no outro ano, que foi 80, 81, já ganhei o campeonato. Quando eu voltei para o Brasil, tinha, assim, sei lá, 150 jornalistas que queriam me entrevistar. Os caras não entendiam porra nenhuma de nada. E aí, eu já era grosso, já era contra a imprensa, já era contra tudo. Eu tratava os caras mal para caralho. Eu, sabe? Não dependo deles. Nunca falaram bem de mim. Cara, eu ganhava três campeonatos. Ganhei três campeonatos do mundo. O Galvão do Buera me comparava com a Ito. Você nem que estava começando. Por quê? Porque você andava carro para ele, pagava as coisas para ele e tudo. Eu nunca tive nem coisa de imprensa. Nunca tive, sabe? Eu fiz o que fiz e acabou. Então, sempre teve essa coisa minha contra a imprensa brasileira. Porque, primeiro, na verdade, eu morava lá e estava cagando para o que eles que escreviam aqui. Quando eu comecei, que eu voltei e comecei a assistir as corridas e o que os caras falavam e tudo, aí eu morri de rir. Aí eu falei, cara, como é que pode um negócio desse, cara? Puta, que pariu. Eu ficava assim. Eu falei, não é possível, sabe? Isso é grande polêmica. Como eu falo sempre a verdade, falo o que penso e digo o que aconteceu, os caras não gostam, né? Ninguém gosta de escutar a verdade, né? Não, te deixava irritado ou era tipo assim, as transmissões e o pessoal falar coisa que não sabe, esse tipo de coisa assim, que te deixava louco, né? É de deixar louco. É de deixar louco. É que nem você me perguntar alguma coisa do futebol, cara. Eu não entendo nada. Não vou dar opinião nunca, sabe? E aí os caras não entendem nada de autobilismo, né? E falavam tudo, aquelas coisas. Quando eu comecei a assistir aqui depois das corridas que aconteceu comigo, sabe? E aí você perde o elemento da emoção tua, né? De você estar inserido ali, né? Tu não está mais, está ali tranquilo em casa. Não, teve a corrida da Hungria que eu passei três vezes o Senna. Eu passei três vezes. Duas por dentro e uma por fora. Na última passada que eu dei, a única coisa que o Galvão falou, falou, o Senna teve que frear, que senão eu ia bater no pequeno. Frear, cara. Ele tinha passado. Ele passei por fora. Você está falando da ultrapassagem que todo mundo diz que é a maior ultrapassagem da história e tal. Aquela corrida ali, eu passei ele três vezes. Não foi uma vez só. Eu passei três vezes. Então, quando eu escutei depois os comentários do Galvão, eu fiquei impressionado. Falei, puta que pariu, cara. Aí fala, ah, mas você nunca teve uma pessoa para fazer press release, para fazer isso. Lógico que nunca tive. Quem mandava em mim era meu pé direito e pronto. Não, mas você, o teu temperamento sempre foi uma coisa, uma característica sua, o teu temperamento forte de você falar o que pensa e tal. Mas eu quero voltar só rapidinho porque você falou um negócio do Senna, mas assim, tem um, aquilo que você falou de você sempre ganhar com o motor diferente e dizer que ganhou o piquê, é uma coisa que agora, por exemplo, na NBA, lá no basquete americano, o pessoal fala muito. Que era a época que o Michael Jordan, os caras antigamente, gostavam de ganhar eles, eles viam o rival e ele queria ganhar do outro cara. E hoje, todo mundo quer se juntar entre três, quatro para poder fazer um super time. E mal comparando na Fórmula 1, você queria sempre ganhar por você, você não queria ir às vezes para uma equipe que o carro fosse melhor para depois não ter a desculpa de dizer ah, ganhou por causa do carro, não era isso? Era uma coisa... Não, isso não é que eu escolhi assim, mas aconteceu assim. Todos os anos que eu ganhei o campeonato, a não ser o último, nosso carro era melhor. Quando eu ganhei com o Brabant e o Ford, nós não ganhamos, vamos dizer, no melhor time. O time era em terceiro lugar. Quando eu ganhei com o motor BMW, a mesma coisa. A Renault e a Ferrari, entre os dois pilotos, eram melhores do que a gente. quando eu ganhei com o Willian Honda, não, aí o nosso carro era melhor e era eu e o Manso que eu estava disputando. Mas os dois primeiros campeonatos, eu não ganhei com o melhor carro que era o carro para ganhar o campeonato. Então, isso, já vamos dizer, o Senna ganhou três campeonatos com o mesmo carro, com o mesmo pneu, com o mesmo motor. e era o carro melhor que tinha e acabou. Então, foi bem diferente do que aconteceu comigo. Mas era uma coisa assim que você, é certo falar isso que de repente não é que você não queria necessariamente não ir para uma equipe, mas assim, você preferia muito mais ter o reconhecimento de, ganhei com um carro pior, mas o cara é... Porque naquela época também a diferença de carro era tão gritante como agora, assim, de motor, de tipo, você ter uma equipe que você sabe que vai ganhar lá no final, era o início disso, não é? Não, isso aconteceu já quando eu corri de Willis Ronda era, a gente já dominou o campeonato. Mas para você ver, um ano antes, nós perdemos o campeonato para o Prost, porque nós brigamos o ano inteiro, eu e o Márcio, e por duas corridas meu motor quebrou e acabamos perdendo o campeonato em 86, que era um campeonato que eu ia ganhar facilmente. Já em 87, no início do ano, eu bati, eu perdi a profundidade da visão e eu apanhei o ano inteiro e vou devagarinho, fui melhorando, melhorando, mas eu fiquei caladinho, bonitinho, para não me tirarem do time. E aí consegui ganhar o campeonato no fim do ano. um pouco de sorte, mas já no fim do ano eu já estava assim, 90% da minha parte física. Mas aí, como eu vi que eu não cheguei no meu máximo e eu não sabia se eu ia ficar bom mesmo, e aí eu fui para os outros anos, eu fui para o dinheiro, eu fui para quem me pagasse mais, coisa que eu nunca tinha feito antes. Eu sempre ia para o time que eu achava que eu ia desenvolver o carro, que eu ia ganhar com o carro, isso e aquilo, mas aí depois eu fui para a Lodz, eu fui para a Bereton, eu fui para onde me pagava melhor. Onde me pagava melhor. Pagava melhor. Mas você não para para pensar também no negócio da Itália, porque você falou tanto da Itália aí e você falou de Imola e você não acha, eu não sei se é destino, é óbvio que é destino, mas é uma ironia, também, de você ter acontecido o que aconteceu com você em Imola, depois aconteceu o que aconteceu com o Senna em Imola, quer dizer, eu acho que isso fica mais na memória do italiano ainda mais, porque logo o lugar do automobilismo aconteceu isso tudo. E se você pegar a história, foi no mesmo dia, o meu foi na classificação na sexta-feira, o dele foi na corrida no domingo, mas o dia foi no mesmo dia, cinco anos antes. Caramba! O negócio muito... O meu acidente foi cinco anos antes, o dele foi cinco anos depois, quer dizer, e no mesmo dia de maio. Que coisa de louco, não é, cara? Isso fica marcado, queira ou não queira, no povo italiano também, porque lembra, não é, cara? Foi uma coisa muito... agora você, o Nigel Mansa, você sempre descreve ele como um idiota. Como é que é essa tua relação com ele até hoje? Ali foi uma coisa proporcional, ali foi uma briga psicológica que eu tive que ter com ele, porque quando eu assinei o contrato com a Willis, o Frank Willis, estava perfeito. doido. No primeiro teste que nós fizemos por, o Ricard, ele capotou, quebrou o pescoço e ficou paraplégico. E isso aí, quer dizer, mudou muito minha carreira, porque eu ia ficar lá, eu ia ganhar o campeonato em 86, ia ganhar o 87, 88, com certeza, eu ia ficar na Willis de novo, ia ganhar de novo, né? Mas tudo bem, foi para o lado errado, e aí eu fiz essa guerra psicológica com o Mansell para dividir o time dentro do time. Eu queria que eu ia fazer uma briga, eu falava que a mulher dele era feia, que isso, eu sempre me dava uma porrada e ele de brigar ali, eu tomava uma porrada dele só para ele de brigar ali e separar o time, não sentar na mesa, não ter que ensinar para ele como é que tem que fazer o carro, isso aqui, porque no final quem desenvolvia tudo era ele. Ô, Piquê, rapidinho, senão eu vou esquecer isso, tem alguma dessas histórias com o Mansell nesse ano que você não tenha contado, você não se lembra, sei lá, mas assim, que é assim, ninguém sabe, mas que você aprontou assim brabo com ele, porque eu já ouvi cada uma, aquela da ultrapassagem que o carro dele pifou, aquilo ali já não era na Williams, aquilo ali era outra coisa, né? Não, a última é o seguinte, eles queriam fazer, ô meu Deus do céu, esse carro novo que lançaram da Ford alguns anos atrás, como é que chama? Fugio? O Fugio, que vocês vieram fazer o negócio aqui. Eles foram lançar, eles foram lançar esse carro novo e aí eles queriam, eles queriam fazer um comercial do carro, do teste do carro, eu e o Mansell. Quando eu soube disso, eu pedi um preço absurdo, né? Queria um milhão de dólares para fazer e o Mansell, eu já sabia que ele estava assinado, assinou por 150 mil dólares. e os caras no final pagaram, pagaram e tudo, mas com a condição que eu não contasse para ele, porque senão ia criar uma confusão, né? Aí eu falei, não, tudo bem, isso aqui, né? Aí se encontramos lá, lá no Rio Grande do Sul, na pista lá, era uma pista do Rio Grande do Sul que ia fazer. A primeira coisa que eu encontrei com ele, eu falei, cara, você teve coragem de vir lá da Inglaterra para ir pagar 150 mil dólares, você deve estar morrendo de fome, né? Isso foi a primeira coisa que eu falei para ele. E ele? O que ele falou lá no Rio Grande do Sul? Ah, ele ficava louco, né? E aí, começamos a fazer um monte de filmagem, isso, aquilo, e no final, eles falaram, agora vamos fazer, como os carros, carro de rua, se você botar na pista de corrida, ele dá no máximo três voltas, acaba os freios, né? Qualquer carro de rua que você pegar e botar na pista de corrida, a não ser um Porsche, um carro importado do bom, mas carro americano, você botar na terceira volta, você acaba os freios dele. Eu falei, aí eles queriam fazer corrida de verdade entre eu e o Manso, eu falei, gente, mas quantos carros você tem aqui? Porque não vai acabar, cada três voltas você tem que suspender e tem que botar carro novo. Não, não, pode botar até um pouco de carro que quiser, foi mentira, isso vai virar um bate-bate danado. E aí não deu outra, né? Eu ganhei uma corrida, era um três de corrida, na segunda corrida ele cortou o caminho e ganhou, porque ele era bom, então ele ligava o ar-condicionado, era um calor incrível, você perde três, quatro, cinco cavalos do motor, e eu andava um carro quente mesmo, não tinha. E aí na terceira corrida ele me passou também direto na gincana, porque eu tinha uma culpa, eu dei ele uma porrada na traseira, ele estava rodando. Aí eu falei, pô, você perdeu de novo, não tem jeito. Você devia acabar com a paciência dele durante o ano inteiro, todo final de semana, quase... 1987 foi um horror. O que eu fiz contra esse cara era uma coisa... Não, era um absurdo, falar que a mulher dele era feia, era fora do normal, mas eu queria que ele me desse uma porrada. Você queria tirar a tranquilidade dele para você poder se aproveitar disso. E acabei ganhando o campeonato, mesmo assim, mesmo que eu não estava em condições físicas para ganhar o campeonato. Mas a melhor foi aquela que o ele estava ganhando, eu estava assistindo ontem, na última volta, e aí ele parou para dar tchauzinho para a torcida, o carro parou. Esse aí eu já corria, ele já corria de Williams e eu corria, eu já corria de Benetton, ele estava em time separado, ele foi dar tchau na última volta, o carro entrou em neutro e o motor morreu. Qual a história que você, primeiro que você passou e deu tchauzinho para ele, né? É, isso aí também é um pouco de... Era a última volta, Isso é um pouco de folclore, né? Então a folclore também é da história que ficavam falando no rádio para você e você para que eu estou rindo muito, vocês estão me fazendo rir muito, essa história é verdade, né? Não, eu teve um grande prêmio que eu consegui botar dois rádios no meu carro, então eu escutava, eu falava com o meu engenheiro e escutava ele falando com o engenheiro dele, né? Isso, eu ganho a cuida em Rock and High dessa maneira, né? Que eu tinha de fazer a estratégia eu dentro do time para conseguir vencer as coisas, né? Então eu tinha até optado pelo pneu errado e o pneu dele estava certo, então na hora que ele ia trocar os pneus, eu entrei na frente dele e peguei os pneus dele. Isso criou uma confusão danada, isso e aquilo, mas aí descobriram que eu tinha um rádio, o rádio escutava o rádio dele também. Mas isso é, eu usava de tudo que é artifício para... brasileiro não é fácil, né? Não, e você não era fácil, né? Mas, Piquet, não tem como eu não falar com você e eu falar com você e não citar o Senna, porque vocês têm uma história de... a gente que... Eu era fã do Senna também quando pequeno, torcia pelo Senna e essas provocações, essas coisas todas. Você hoje, tantos anos depois, depois de tanta coisa que você já falou, de você... Como é que você vê o que ele representou, não só para o Brasil nesse tempo todo, mas para você também, naquele tempo ali, mesmo com aquelas brigas, aquelas coisas que vocês não se davam muito bem? Tem alguma coisa que você olha para trás e fala assim, não, pô, pensando bem, não era bem assim, ou sei lá, ou não, ou você mantém as suas opiniões e... Na verdade, a história é muito simples, não é? Eu... Como é que eu posso falar? A confusão não começou de mim para ele, começou de dele para mim, entende? Sabe, ele... Na verdade, foi um jornalista do Jornal do Brasil, porque eu pensei, eu ganhei o campeonato em 87, e aí eu saí da Willian, porque o ambiente lá estava um horror, e aquilo que eu falei, eu fui para o melhor, que pagava mais, mas era um time de merda, era o time Lottes, eu fui visitar a fábrica, não gostei, isso, aquilo, mas eu falei, eu vim aqui para ganhar dinheiro dois anos e acabou. e aí nós fomos testar no Rio de Janeiro. Essa é a história verdadeira, total. E aí o... um jornalista, hoje não pode nem se falar, e naquele tempo ele chamar o cara, ô, Negão, era um jornalista de cor, era muito meu amigo, todo dia que eu vim para o Brasil, ele falou, pô, você leu, você leu... E aí em 87, quando eu ganhei o campeonato, o Senna que dava entrevista todo dia, toda semana, ele sumiu, sumiu e voltou nos testes, isso de outubro até os testes de final de janeiro no Rio de Janeiro. E aí o... esse Moreno, que era jornalista do Jornal do Brasil, ele falou, você leu a matéria que eu escrevi? Eu falei, você acha que eu perco o meu tempo para ler a matéria que você vai escrever, cara? É, tudo é uma brincadeira. Ele falou, ah, então vou ler para você. E leu. E aí o Senna explicando por que ele sumiu. Porque, se ele não sumisse, eu não teria espaço na mídia brasileira, mesmo ganhando o terceiro campeonato do mundo. Aí ele falou, pô, você concorda com isso? E a única frase que eu falei verdadeira, quer dizer, que são da minha boca, eu falei assim, ah, vai perguntar a ele por que ele não gosta de mulher. foi a única coisa que eu falei. E aí ele escreveu uma matéria grande que eu toquei na sexualidade do Senna, isso, aquilo. E aí o negócio se espalhou no mundo inteiro. E aí foi porque o Senna passou quase três anos na Fórmula 1 e ele não tinha nenhuma namorada, tinha um cara chamado Júnior que vivia do lado dele, isso, aquilo. E aí o pessoal contou a história toda, não foi o que contei. E aí, quatro, cinco dias depois do teste lá, aí veio um notório público dentro da pista, Júnior, jornalista, tudo e tudo aquilo, que eram eles me processando de infamação, por isso que aquilo. E aí eu não sabia bem o que fazer, porque eu falei, puta, minha boca grande, olha a confusão que eu arrumei. E aí eu falei, caralho, vou ter que arrumar de advogado, vou ter que fazer isso, fazer... E aí já me levaram no advogado, o cara já me tomou lá 100 mil dólares, isso, aquela confusão toda. E aí eu, pô, fiquei assim, sabe, que coisa, né, isso, aquilo. e aí a gente tinha, acabou os testes, né, ali, e tinha três semanas depois tinha o teste no Rio de novo, que eram os testes de inverno, que chamavam de, que era, no Rio era verão, e lá na Europa era tudo, era tudo, como se fala, era tudo, era tudo inverno, tudo muito frio, não dava para testar nada. E aí eu fui fazer teste de novo, não, não, estar lá no Intercontinental e tudo, e aí com esse processo, né, processo correndo, aquele negócio todo, e aí quando eu estava indo no estacionamento, naquele tempo não tinha celular, que umas coisas, quando eu estava indo para pegar o carro, o cara da recepção me chamou, falou, tenho um telefone do seu advogado lá na, na recepção. E aí eu voltei para o advogado, falei, ah, estamos bem, isso, aquilo, estamos bem como? Aí ele falou, olha, eu descobri uma coisa, não sei se você sabe ou não sabe, o Senna foi casado e o casamento dele foi anulado. E eu falei, e aí, o que significa isso? Só tem duas maneiras de anular o casamento, ou não consumação, ou trazendo pelo sexo oposto, uma coisa assim, traição pelo mesmo sexo, uma coisa assim. E aí eu falei, ah, é, aí sim, eu explodi, cheguei lá no autódromo, fui lá no box, falei, oh, vem cá explicar para todo mundo essa história que você está me processando e você é assim, 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 assim. Aí eu joguei a merda no ventilador. Entendi, isso é a verdade de tudo. E aí o manager dele me pegou, me tirou fora, falou, pô, Nelson, vamos parar com essa bacharia. Eu falei, a bacharia que começou foi vocês, quem me processou foi vocês. A única coisa que eu tinha falado, eu falei, pô, vai perguntar para ele porque ele não gosta de mulher. Ele está há três anos na Fórmula 1, não tem uma namorada, não tem nada. Mas, Nelson, quando você foi ali e falou isso para ele, foi a primeira vez que vocês pessoalmente tiveram uma, alguém falando um para a coisa para o outro pessoalmente, foi a primeira vez? É. Até então não tinha nada. Isso não tinha nada. Entende? Então, esse negócio foi ajudado pelo jornalista que escreveu a matéria, um processo que fizeram contra mim e eu não ia ficar barato. e aí retiraram o processo. O cara falou, vamos tirar isso, vamos acabar com essa história, isso, aquilo. Eu falei, tudo bem, eu só estou aqui me defendendo por uma coisa que... E aí, você vê, ele arranjou a namorada do Calisteu, a Xuxa, isso, aquilo, foi mostrar que ele era macho, que era isso, que aquele e o outro. Agora, a história não é bem assim. Agora, hoje em dia, foi a coisa mais normal do mundo. Naquela época não era. O pior é que, depois disso tudo, vocês tiveram que conviver mais alguns anos, né, cara? até você parar de... eu já estava afim de carreira e aí que ele começou a ganhar. Para você ver, eu ganhei três campeonatos no mundo, sabe, antes dele começar a ganhar alguma coisa. a gente era de idade diferente e de, vamos dizer, de épocas diferentes. Mas depois daquilo, vocês nunca, então, tiveram a possibilidade nem para ter uma conversa de querer acertar alguma coisa ou de pedir, sei lá, não estou falando em pedir desculpa, mas assim, de repente, pelo menos, vamos deixar isso para lá nunca, nem da parte dele, nem da tua parte. Não, não, não. Devia ser uma loucura, né, cara? Porque você passar aqueles anos ali convivendo toda hora, toda corrida e ter que andar e às vezes ir para o pódio junto e tal e não poder, os dois representando o Brasil e não poder falar por um desentendimento, devia ser uma coisa meio... Ah, mas o João quer saber a verdade? É não, cara. Eu estava cagando, sabe? Isso é, eu fazia meu trabalho e, pô, ele estava muito bem ganhando as corridas, tudo, sabe? Eu tive minha época ele estava tendo a época dele, entende? Então, sabe, eu não acho, sabe? Ali, primeiro, era uma briga de foice, que você está juntando ali velocidade com perigo, sabe? O negócio ali não era fácil. Aquelas épocas que, vamos dizer, que ele estava disputando comigo, eu estava disputando com ele, mas eu estava disputando o campeonato do mundo. Ele não, ele estava disputando aquela corridinha lá infernizando a minha vida, entende? Também tem isso, entende? Se você vê o lado da história, sabe? Ele estava arriscando tudo, ele não tinha nada para perder. Eu arriscava e tinha o campeonato para perder, sabe? Então, isso aconteceu muito. Quantas vezes a gente tinha problema de combustível, tinha limitação de combustível e tudo, e ele ficava brigando lá, brigando, brigando, andando na frente, andando na frente, três voltas para terminar a corrida, ele acabava com o combustível. Ah, o Senna, maravilhoso, andava, isso, aquilo, mas ele estava lá, usando potência para cacete, e depois não chegaram ao fim da corrida, e brigando com a gente, lá que estava disputando o campeonato. Ali era uma briga de força, ali não era, não era uma coisa assim, e ali junta, habilidade, tudo com o perigo também. porque em 13 anos que eu corri de Fórmula 1, morreram 11 pilotos. É, brabo, não é? Agora, tudo bem, ele usava mídia, gostava da mídia, eu nunca gostei disso, eu vinha para o Brasil uma vez por ano ver minha mãe, sabe, ver minha família e tudo, na minha vida, realmente, foi na Europa, como? Seu pai lá trabalha, isso aqui, deve vir para o Brasil uma vez por ano para ver a família, isso aqui, mas trabalhar lá fora, é o que eu fazia, eu trabalhava lá. Mas eu vi, acho que foi o Reginaldo Leme falando num programa que acho que você também falava muito de como era o approach para a carreira, que você queria construir uma coisa a longo prazo e o Senna era muito, talvez muito, não vou dizer ansioso não, mas queria que a coisa fosse muito mais rápida ou queria provar muito que era o melhor, muito rápido, não sei se foi isso... Não, eu acho que, sabe, se você não tem um acidente e não aconteceu o que aconteceu com ele, que foi uma tragédia, foi um azar danado, foi uma época onde os carros prenderam com um cabo de aço, um cabo de aço passando dentro do triângulo da suspensão para a roda não soltar quando você batesse, para a roda não pegar outro carro e tudo, isso que matou ele, porque no acidente a roda, em vez de voar longe, ela voltou e veio na cabeça dele, e aí furou o capacete dele e tudo, então foi um azar, não é? Foi um final de semana horrível aquele ali, não é? Foi? Nossa senhora! É, você vê como é que é, isso, sabe, como é que a gente vai prever a vida, ali o risco entre vida e morte é muito grande, era muito grande naquela época, mas ninguém pensa nisso, sabe, eu vivia, realmente eu vivia momento de vida por vida, e ainda falo que hoje em dia eu vivo isso, porque eu ando motocicleta muito, sabe, eu gosto de arriscar, gosto de fazer isso, sabe, então eu acho que a gente na vida, eu acho que ele tem que ser honesto, né, tem que ajudar o máximo de pessoas que você possa ajudar e viver o dia a dia, né, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã, né, eu não vivo do passado, né, como seguramente seu pai também não vivo do passado, ele vive o dia dele, faz as coisas, ele está cada vez aprendendo mais, e tudo, como eu mantenho na empresa, eu vivo o dia, o dia de hoje, eu não, para você ver, fazer isso que eu estou conversando com você aqui, fazer essas coisas, eu sei que eu me exponho, por que eu me exponho? Porque eu falo a verdade, eu abro a boca, eu falo o que aconteceu, e tudo, né, amanhã, ou depois da manhã, ou durante os próximos três, quatro meses, eu vou ter que dar não para todo mundo, porque eu não faço, sabe, mas, sabe, a vida é isso aqui, é, o momento que nós estamos vivendo. Para terminar esse papo aí, é, é claro que, você pode, não sei se você vai colocar você nessa lista, mas assim, você correu com alguns dos melhores, cara, de Nick Lauda, a Nigel Mansell, a Senna, é todo mundo, que você viveu uma época de ouro ali, né, cara, então, se você tivesse que botar, assim, uns, sei lá, não vou dizer cinco, mas os três, que você acha que são os melhores, que você já correu, ou contra, ou que você viu, se você tivesse que botar três ali, agora, no Mount Rushmore, lá, ou então, o Hall da Fama, o Mount Rushmore é um cinco, né, tem que ser cinco, mas cinco ou três, tanto vai. Na minha época, eu gostava muito de ver as atitudes, como guiava, o próximo, né, o Mansell nem tanto, porque o Mansell, ele, num ano que eu estava bom, que é 86, atropelava ele na hora que eu queria, 87 eu fiquei ruim por causa da pancada que eu dei, e aí ele achou, o bam-bam-bam das coisas, né, mas, sabe, ele ganhou com um carro bom, isso, aquilo, não é que, eu aprendi muito com o Lauda, porque o Lauda foi o primeiro ano que eu corri na Fórmula 1, ele estava no meu time, apesar que no fim do ano eu estava mais rápido que ele, mas ele é um cara que me ensinou tudo, me ensinou a passar as informações certas para o engenheiro, e tudo, então eu tenho um carinho especial enorme para ele, o cara que teve aquele acidente, queimou a cara toda, voltou, ganhou o Campeonato do Mundo de novo, ele sabe, depois ganhou, sabe, então esse cara, eu tenho ele como, na minha época, o melhor dele, e o que mais? O Senna foi depois da minha época, porque na minha época foi nada de mais, mas depois da minha época ele realmente sentou num carro bom, brigou lá com o Proche, perdeu um ano, depois ganhou, sabe, então foi um cara bom também, quem mais que eu posso falar? Proche. Schumacher também? O Schumacher já foi da outra época. Sim, sim, mas aí eu estou pedindo para você colocar uns 4, 5... Não, o Schumacher foi excepcional, como... Lewis Hamilton, o Hamilton é hoje, sabe, o Hamilton, o Vettel, eu tenho muito carinho por ele, quando entrou na Fórmula 1, estava bom, depois a pessoa vai ficando mais velha, vai ficando mais lenta, não tem jeito. O Verstappen é tão talentoso quanto o Hamilton, mas está num carro inferior, se der um carro igual, vai ser uma briga enorme entre os dois. Na verdade, o nosso esporte é um pouco... não digo que nem o futebol, porque o futebol é um grupo de pessoas, e a gente não chega a ser individual, porque a gente tem a máquina, que a gente tem que fazer a máquina e domar a máquina, mas depende da máquina. Eu acho que, na verdade, o esporte mais... Estou fugindo completamente do nosso par, mas hoje, o esporte mais perfeito que tem, que é o cara, que não tem que botar a culpa em nada, é o tênis. É o teu xodote, você não... Você é você, você está sozinho lá, e está a arquibancada toda falando, dando opinião e tudo, você tem que se concentrar lá e jogar, e você... O tênis é um tênis do início ao fim, você tem que jogar bem. Você vê que no autoblito você pode até abrir 20 segundos e poupar o carro, diminuir o ritmo, isso, aquilo. Tênis, não. Você tem que jogar bem do início ao fim da partida. O futebol é a mesma coisa. Você fecha três gols, aí você fecha, enrola pra cacete e vai. Você tem outro para te ajudar, né? Quer dizer, no tênis, não. Eu estou saindo um pouco do contexto aí, mas é que eu vejo as coisas dessa maneira. O automobilismo tem a máquina. Se a gente tiver a máquina, tudo bem que a máquina ajuda a fazer ela, acertar isso, aquilo. Hoje em dia mesmo, até porque é tudo eletrônico, né? Então, você está guiando aqui, os caras no box sabem tudo que está acontecendo e na fábrica também. Na minha época, não. Você parava o carro, você tinha que falar para o cara, ó, está assim, na hora que freia, puxa o freio para cá, na hora que eu viro, sai um pouco de frente, na hora que acelera, sai um pouco de traseira, isso, aquilo. Você tinha que falar tudo e falar o que você acha que deve fazer. E o cara fala também, aí o cara propõe, não, mas vamos fazer assim, vamos trocar barra, vamos trocar as bolas, vamos fazer isso. Então, você tinha que ter um... Você era o Wi-Fi do carro para o dinheiro, né? E você acertava junto com ele. Então, era uma época muito boa. Eu acho que eu vivi a época melhor do automobilismo, né? De desenvolvimento, da era turbo, sabe? Eu realmente... Graças a Deus. E não só disso, da Europa também. A Europa era o máximo. não tinha speed limit, eu andava 250 km por hora nas autoestradas, viajava muito de carro e tudo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você vai até preso, né? Hoje em dia, tem mais radar, vou te falar, aqui no Rio, então, no Brasil, nossa senhora, é muito. É. Vem cá, vou aproveitar, vou fazer um pit stop, vamos parar nos boxes aí rapidinho, porque tem alguém nos esperando para entrar aqui na nossa conversa, alguém especial. Então, vou fazer um vape-te-vupe de aqui rapidinho, que ele vai entrar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.